Olá, alunos da turma 2001, como vocês estão? Então, teremos agora mais uma aulazinha, né? A gente tem pouco tempo, mas a gente vai estar dando continuidade ao que eu passei na última aula, tá? São os conectivos, né? Os conectivos ajudam a evitar, né? Que você repita expressões, palavras durante a sua redação. Que foi até algo que aconteceu comigo no bloco de atividades. O bloco de atividades que eu enviei no enunciado, que eu pedia para vocês fazerem uma redação no enunciado, foram palavras repetidas, né? E aí os conectivos ajudam para que você evite repetir algumas expressões e palavras durante a sua redação, tá? Nós chegamos a ver três tipos de conectivos, e agora a gente vai ver mais alguns, tá? Então, eu até continuei pelo número 4, que é realmente para dar uma continuidade. Copia no caderno, coloca a data. Essa é a aula do dia 28 de maio. Então, você coloca a data, mas pode continuar pelo número 4, já que é a continuação da aula passada. Então, aí temos alguns conectivos que dão ideia de alternância, né? De opção, vamos dizer assim, uma coisa ou outra. Como o próprio nome diz, o uso desses conectivos serve para acrescentar ideias alternadas. Aí tem os exemplos aí que você pode usar. ideia de comparação, com o intuito de comparar ideias, estabelecer uma relação, o que já foi dito anteriormente. Você pode utilizar os conectivos que expressam ideia de comparação. Aí tem alguns aí. Ideia de explicação, né? Um dos muitos atos. Se você está querendo esclarecer causas ou consequências de algum fato anterior, os conectivos para redação que expressam ideia de explicação são os ideais para você. Aí tem alguns aí. Pois, por quê, por quê, por quanto, por isso, assim, visto o quê. São os dois mais usados na dissertação, né? Já que você quer esclarecer alguma coisa, seu ponto de vista, por que você está defendendo aquele ponto de vista e tal. ideia de conformidade, com o intuito de expressar conformidade com uma ideia ou argumento, você pode utilizar esse tipo de conectivo. Aí conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, de conformidade com. Ideia de condição. Já esse tipo de conectivo é usado para expressar circunstâncias hipotéticas em relação a uma situação futura. Aí dá uma ideia de condição. Seja caso, desde que uma coisa, condição, uma coisa ou outra, né? Desde que você faça isso para ganhar aquilo. Ideia de proporção. Caso você queira expressar uma ideia de proporcionalidade, utilize os conectivos de proporção. Aí você tem aí a medida aqui, a proporção aqui, ao passo aqui, quanto mais, quanto menos. E aí o último que a gente vai estar vendo hoje é a ideia de finalidade, que aí é muito utilizado nas conclusões das redações. Para mostrar que você tem o propósito definido que deseja alcançar, você pode usar, fazer uso dos conectivos que expressam a ideia de finalidade. A fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito, com o objetivo de, com a intenção de. Tá? Então, esses são alguns conectivos. O que são os conectivos? São expressões que ligam as frases. E aí você evita a repetição deles. Tá? Você tem opções de uso para evitar que se repita. E aí eu coloquei um exercíciozinho bem simples. Você vai elaborar frases. Pode ser uma frase para cada. Usando os conectivos estudados. Então, você vai pegar lá algum dos conectivos. Aí, soma, conclusão e contraposição foram da aula passada. Então, você olha lá os exemplos que tem. E vai usar um daqueles formando uma frase. Bem simples, né? Tá ok? Então, tem até outros conectivos que são usados. Mas eu acredito que esses aí sejam os mais utilizados em redações. Depois, tá? Aí, para a próxima aula, a gente já vai estar vendo uma outra matéria. Um outro conteúdo novo. Tá ok? Até porque a gente encerra o mês de maio. Mas não encerra o segundo bimestre. Então, ainda tem conteúdo programático do segundo bimestre a ser passado. Tá? Então, copiem. A matéria a ser copiada. A gente já soube, né? De semana passada para agora. Acho que ontem ou anteontem. Já foi decidido que o ENEM vai ser adiado. Entendeu? Mas vai ser adiado. Não vai ser cancelado. Então, se alguém ainda tem... Né? Se alguém fez a inscrição. Ou ainda vai tentar fazer algum tipo de prova. E ajuda também nas atividades de sala de aula. Nas atividades da escola mesmo, né? Matérias como português. Matérias como literatura. Né? Para a escrita. Tá ok? Então, copiem a matéria. E tentem fazer o exercício também. Tá bom? Então, eu até coloquei lá na... Na... Semana passada. No Google Class. Tô sentindo falta de muitos alunos lá. Na aula passada, acho que só quatro responderam. Ou três. E aí, eu coloquei que houve, como eu falei. Né? Eu... Houve um erro na... No enunciado, no bloco de atividades. Então, eu peço desculpa. Tá? É... Como eu expliquei lá. Então, eu peço desculpa mesmo. Né? Já tá sendo corrigido. Tá ok? Mas acho que já é a quarentena afetando, né? Já tá afetando dentro de casa já. E tal. É diferente, né? Porque produção textual... Como eu falei lá na semana passada no Google Class. A gente... É uma troca, né? Lembra das aulas que a gente debatia muitos assuntos. Aí você descrevia, me dava, eu devolvia. Então, aula de redação... É assim. É uma troca, né? Então, eu acho que acabou afetando mesmo. Também... Aí dentro de casa a gente acaba... Se abatendo com tudo isso, né? Mas... Então, eu peço desculpas. Pelo erro. No bloco de atividades. Tá ok? E... A gente tá por aí. Qualquer coisa é só chamar. Qualquer dúvida. Qualquer outra coisa que queiram conversar também. A gente tá lá pelo Google Class, tá? Qualquer coisa é só chamar lá. Tá ok? Então, tá aí, ó. Os slides. Da data de hoje. Copiem no caderno, tá? Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Tá bom. Se... You see? Beijão... So